Deputado Davi Miranda. Presidente. Minuto. Senhora Presidente, esse último final de semana nós passamos por uma grande vergonha para não dizer outra coisa na cidade do Rio de Janeiro. A grande censura que a gente sofreu na Bienal, que aconteceu no final de semana pelo prefeito Crivella. A LGBTfobia exposta da ação que ele fez de mover até juízes no domingo. Olha, juízes trabalhando no domingo para fazer censura, mas não foi o suficiente. A população carioca se levantou, foi às ruas, foi à Bienal. Tivemos o Felipe Neto que comprou 14 mil livros e distribuiu com uma ação histórica, demonstrando aí que a força da população LGBT está muito forte, mas um recado muito grande para a censura e para a LGBTfobia. Eu entrei com uma ação, uma representação contra o prefeito Crivella, e a gente vai continuar acompanhando e ele vai... A presente sessão está prorrogada por uma hora. Deputado Davi, finaliza. Apresentei uma representação contra o prefeito, e ele vai ter que responder na justiça agora para essa LGBTfobia. A gente não vai descansar até ver as ações que o prefeito teve. Tem muitas coisas acontecendo na cidade e o prefeito quer cuidar de um beijo inocente, que é um beijo entre um casal, como qualquer outro casal. Só porque é um casal gay, a LGBTfobia dele aparece, transparece cada vez mais. Nós vamos lutar cada vez mais. Nosso país já criminalizou a LGBTfobia e agora o prefeito vai sentir no bolso dele e principalmente com a lei que já temos no nosso país. Muito obrigado.